Vamos lá, galerinha! Comigo! Num ninho de mafagafos Cinco mafagafinhos há! Quem os desmafagafi... Que foi, Pedrinho? Peta Joica! Se inscreve e vem brincar! Oi, Pedrinho! Oi, Aninha! Pedrinho, quero ver se você quer brincar comigo de trava-língua! Trava o quê? Trava-língua! Ah, tá bom! Eu nunca brinquei, mas vamos lá! Hum, quero só ver! Trava-língua é super difícil! Ah, é nada! Vamos lá! Vamos começar! Então vamos! O que eu tenho que fazer? Você precisa repetir tudo o que eu falar! Mas sem enrolar a língua! Ah, deixa comigo! Eu nunca enrolo a língua! Então vamos lá! O rato roeu a roupa do rei de Roma A rainha com raiva resolveu remendar! Muito bem, Pedrinho! Ha! Eu sou demais! Ha! Vamos pra próxima! Bagre branco, branco bagre! Mais fácil ainda, Aninha! Lá vai! Branco bagre, bagre, ban... Opa! Pera aí, deixa eu fazer de novo! Branco bagre, bagre branco! Não, Pedrinho! É bagre branco, branco bagre! Ha! Deixa eu errei a sequência! Tá, vai de novo! Bagre branco, branco bagre! Ha! 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 Consegui! Boa, Pedrinho! Agora a última! Num ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há! Quem os desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será! Nossa! Essa aí é meio difícil, hein, Aninha? É sim, Pedrinho! Mas vamos lá! Vamos lá que eu vou conseguir! Ha! Ha! Eu sou bom demais! Ha! 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 Então vai, Pedrinho! Quero só ver! Lá vou eu! Vamos lá, galerinha! Comigo! Num ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há! Quem os desmafagafi... Que foi, Pedrinho? Nossa, Pedrinho! O que é isso? Tem um nó na sua língua! Ah! Assista a mais um vídeo tão divertido como este! É só clicar em uma das fotos! E obrigada por assistir! Tchau, tchau!